Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Live DPE e hoje a gente vai falar sobre um tema que teve muita repercussão essa semana e que é aborto, os aspectos legais no Brasil. Hoje nós vamos entrevistar o defensor público Danilo Fraceto, ele vai estar esclarecendo as nossas dúvidas e respondendo as perguntas de vocês, então quem tiver alguma pergunta, manda nos comentários. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o atendimento da defensoria pública nesse momento de pandemia. A defensoria pública continua atendendo normalmente apenas de forma remota, então você que precisa de um atendimento da defensoria pública, você não precisa esperar essa situação passar, você também não precisa se dirigir a nenhum prédio da defensoria pública, é só entrar em contato com os nossos telefones. Se você ainda não sabe para onde ligar, é só entrar aqui no nosso perfil, a gente tem um destaque chamado contatos, então lá tem os telefones de todas as defensorias públicas do estado, você pode estar ligando ou mandando uma mensagem no WhatsApp, até mesmo para os números fixos. Meu nome é Patrícia Stroer, eu faço parte da comunicação da defensoria pública do Tocantins e vou estar mais uma vez com vocês aqui nessa edição do Live Defensoria. Hoje o entrevistado da gente é o defensor público Danilo Fraceto e ele vai tirar as nossas dúvidas sobre aborto, aspectos legais no Brasil. Antes disso, também eu quero falar sobre o projeto, que é um projeto já bem longo aqui na instituição. O Live Defensoria, ele traz defensores e defensoras públicas para serem entrevistados sobre temas de relevância e de interesse dos assistidos e das pessoas que acompanham a gente aqui nas redes sociais. Nós já falamos sobre racismo, já falamos sobre violência obstétrica, falamos sobre quem pode ser atendido pela defensoria pública, entre outros vários temas. Então, se você tem uma sugestão de tema, algo que você quer ver a gente tratando e esclarecendo, é só mandar aqui nos comentários. Hoje o nosso tema é aborto, aspectos legais no Brasil. Tem alguma dúvida? Pode escrever nos comentários que a gente vai tentar responder ao longo dessa live. Hoje o entrevistado da gente é o defensor público Danilo Fraceto. Vamos ver se ele já entrou aqui. Ainda não. Nós publicamos informações sobre essa live durante a semana, então nós já recebemos algumas perguntas, alguns questionamentos que já estão prontos para a gente responder. E a abordagem é sobre os aspectos legais, né? Então a gente vai falar sobre o que diz a legislação sobre a questão do aborto, né? Em quais casos que é permitido por lei, como que se faz para ter acesso a esse direito. Vamos ver se o defensor público Danilo Fraceto já entrou para a gente entrevistar ele aqui. Doutor, se o senhor estiver acompanhando aqui a gente na live, não esquece de mandar a solicitação para participar, para que a gente possa te convidar aqui para responder as nossas perguntas, né? Vamos ver aqui. Ainda parece que ele ainda não está acompanhando. Então, se você quer tirar dúvidas sobre o tema, né? Continua acompanhando que o doutor Danilo vai entrar para a gente esclarecer essas questões. A gente tem várias matérias e vários conteúdos que nós disponibilizamos sobre esse, sobre vários outros temas que estão disponíveis no site da Defensoria Pública do Tau Tocantins. Então nós temos orientações sobre questões de direito do consumidor, questões de direito da mulher e vários outros temas que a Defensoria aborda, né? Através de atendimentos e através de ações de esclarecimento, ações educacionais. A Defensoria Pública do Estado Tocantins, ela trabalha em atendimentos individuais e também em atendimentos coletivos. Então, atendimentos que beneficiem a população. Então, nos atendimentos individuais, a pessoa que precisa do atendimento, ela precisa entrar em contato com a Defensoria. Nesse período de pandemia, nós não estamos fazendo atendimentos presenciais. Então, a pessoa entra em contato com a Defensoria Pública que a gente vai orientar sobre todos esses processos. O doutor Danilo Fraceto já chegou aqui, já mandou a solicitação. Então, a gente vai chamar ele para falar sobre o tema aborto, aspectos legais no Brasil. Vamos colocar um perfil da esposa aqui para responder as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. Já está chamando ele. Então, pode acompanhar. E se você quiser que mais pessoas tenham esclarecimento sobre esse tema, você também pode compartilhar nas suas redes sociais e no seu WhatsApp para que outras pessoas tenham acesso. A nossa live vai ficar disponível durante 24 horas aqui no Instagram e depois a gente vai publicar também no IGTV, para quem queira saber depois. Já está chamando ele. Vamos ver aqui. Está um pouco demorando. Está chamando. Vamos aguardar. Queria agradecer a todos os colegas que trabalham na Defensoria Pública que estão acompanhando a gente aqui. A Francielles, que é do Núcleo de Defesa da Mulher. A Giovana também. Então, temos vários colegas. A Rosilene. Bom, parece que ele não pode participar. Doutor, o senhor pode pedir para participar novamente? Gente, é só entrar e sair da live. Vamos ver aqui a ideia. Não. Não está aparecendo para eu chamá-lo para participar da live. Não. Não está aparecendo para eu chamá-lo para participar da live. Você que tem alguma dúvida, né, você pode mandar que assim que a gente conseguir colocar o doutor Danilo Fraceto, a gente vai estar esclarecendo todas essas dúvidas. Nós temos dados sobre a questão, né, do aborto aqui no Estado Tocantins, que a gente conseguiu informações com a Secretaria de Saúde. Vou pegar aqui a informação para passar para vocês também, enquanto a gente aguarda a solicitação do doutor para participar. Pessoal, a gente vai sair porque a gente está tendo alguns problemas e não conseguimos resolver assim, mas, ó, opa, apareceu aqui. Vamos tentar uma última vez? E se não der certo, a gente encerra e tenta de novo, né? Está se amando aqui. Agora deu certo. Doutor, só vira a câmera para o senhor. Só um minuto. Está ok. Hoje a gente vai falar sobre o tema, né, aborto, aspectos legais. Então, você chegou agora. Meu nome é Patrícia Estror e eu sou da Comunicação da Defensoria Pública e nós estamos com o defensor público Danilo Fraceto, que vai esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema, aborto, aspectos legais. Doutor, só vira a câmera. Isso. Ótimo. Pronto. Doutor, seja muito bem-vindo para a nossa live. Depois de alguns probleminhas a gente conseguiu, né? Então... Pronto. Doutor, sobre a questão do aborto, eu já vou direto nas perguntas, porque nós temos várias perguntas também, né? Então, o senhor poderia começar esclarecendo para a gente o que é aborto, segundo a legislação brasileira? Patrícia, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Tema extremamente do momento. Complexo e controvertido, né? O aborto nada mais é do que o crime previsto no Código Penal, nos artigos 124, 135 e 126 do Código Penal. Nada mais é do que a interrupção da gravidez, a qualquer momento. Essa é a figura do aborto. Certo. Mas aí o senhor falou que aborto é um crime. E quando a gente falou que aborto ilegal, tem termo específico ou é a mesma questão mais tratada de outra forma? Ou tem... Como é que a gente chama isso? O aborto legal, ele tem previsão também no Código Penal. Ele é um termo genérico, na verdade, né? A lei diz, trata de aborto legal, todas as situações em que é possível o fazimento do aborto. Que ocorra o aborto, interrupção da gestação com autorização legal. Por isso que se chama aborto legal. Porque há uma autorização legislativa, há uma previsão legislativa, onde é possível a autorização do aborto, da interrupção da gestação, que nada mais é do que o aborto. É conhecido comumente como aborto. Certo. E qual que é a diferença entre aborto e abortamento? Muito boa a pergunta. Na verdade, são dois termos que se equivalem num significado, seriam a mesma coisa, mas tecnicamente há uma diferença fundamental. O abortamento seria o ato. O ato de quem pratica. Então, se a própria gestante interrompe a gravidez, é um abortamento. Certo? Se o médico interrompe a gravidez da gestante, é abortamento. Dizem que a diferença técnica para a medicina é que o aborto seria o resultado do abortamento. Todavia, na legislação, não há diferença entre aborto e abortamento. É um termo utilizado para separar as condutas em termos médicos. Mas, na legislação, não há essa diferença. Certo. E, na legislação brasileira, em quais casos que é permitido o ato do aborto, né? Pode tratar como aborto. Pode tratar como aborto. Não tem problema. Não está errado tratar como aborto. Na verdade, o abortamento é só um termo ligado à medicina, né? Bom, o Código Penal, ele traz duas situações expressas onde se é autorizado o aborto. A primeira é a Ternativa 128.1 do Código Penal, onde se autoriza o aborto quando há risco para a vida da gestante. Então, imagine uma situação, uma gravidez, onde há um risco de, no momento do parto, a gestante vir a falecer, né? Com risco evidente aí de morte. Neste caso, a lei autoriza que o médico faça o aborto. Há uma discussão com relação a esse tema específico? Se só o médico poderia interromper essa gravidez, né? A lei, o Código Penal fala especificamente em médico. O Código Penal utiliza a palavra médico. Porém, numa situação de necessidade, e aqui no Tocantins, já vou trazer um exemplo de uma situação que aconteceu na cidade de Xambioá. Quando eu fui defensor lá, no ano de 2007, aconteceu uma situação que, numa aldeia, foi necessária a interrupção da gravidez de uma pessoa que estava grávida, que residia na aldeia. E, neste caso, a interrupção da gravidez foi feita por uma outra mulher, que não era médica. Esse caso foi levado a juízo, e o juiz entendeu que, pelo estado de necessidade, em razão do perigo de evidente de morte da gestante, seria possível esse aborto ter realizado por uma outra pessoa que não fosse médica. Isso aqui no estado de Tocantins. Porém, no Brasil afora, nós temos diversas decisões autorizando o aborto, nesse caso, que não seja feito por médico, desde que fique evidente o risco de morte à gestante. O segundo caso que a lei autoriza de aborto legal, nós chamamos de aborto sentimental ou humanitário, que é o caso que foi divulgado na mídia recentemente, onde uma menina de 10 anos acabou sendo estuprada por um parente próximo e, em razão disso, houve a interrupção da sua gravidez. Neste caso, a lei é um pouco mais restrita com relação à autorização do aborto. É necessário se comprovar, efetivamente, que houve o ato sexual, que desse ato sexual em específico, e depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso, desse ato sexual em específico, resultou a gravidez e, obrigatoriamente, esse sim, essa interrupção, esse abortamento, deve ser feito por médico. Esse sim, deve ser feito por médico, obrigatoriamente. Ele tem o nome de aborto sentimental ou humanitário, porque ele leva em consideração duas coisas, principalmente. Primeiro, o ato sexual praticado em desfavor da mulher. E, segundo, as situações psicológicas que podem ser advindas do fato de carregar uma gravidez indesejada. Porém, é um tema extremamente complicado, porque envolve outros aspectos. E, aqui, fora o aspecto legal, que, ao que me parece, é o mais simples dessa situação, há o aspecto social, e o que nos causa mais problema na prática é o aspecto religioso. Muitas vezes, é difícil concretizar um aborto sentimental em razão de questões religiosas. Isso pode, é claro que a gente tem que respeitar o direito de crença, mas isso pode, inclusive, colocar a vida da gestante em risco iminente de morte. Então, além de ser um tema muito complexo, é um tema que envolve algumas situações muito pessoais, principalmente da mulher que está fragilizada nesse momento. Ela já foi vítima de um crime sexual, além disso, ela esbarra em várias situações de ética própria, digamos. Então, é um tema bem complexo. Na minha carreira, eu já trabalhei em diversos casos de aborto humanitário. Foram casos extremamente complicados de atuação, complicado no sentido de um trabalho psicológico, de um trabalho emocional, porque o pedido simples, efetivamente, quando necessário, muitas vezes, Patrícia, a lei não exige uma formalidade para esse tipo de interrupção de gravidez. A lei não exige sequer a realização de um boletim de ocorrência, tá? Porém, se esbarra na prática numa dificuldade muito grande em relação à atividade médica. Muitos médicos se recusam na realização desse tipo de aborto, por não ter o respaldo da comprovação do ato sexual. Então, eles acabam exigindo... Nessa questão que o senhor está falando, que não se exige nem um boletim de ocorrência, nem nada, é na questão do aborto humanitário ou no aborto sentimental? O aborto humanitário e o sentimental é a mesma figura. Ah, sim, desculpa, a questão... É a mesma figura. É, o de risco, né? É, o aborto de risco é chamado aborto necessário, tá? O aborto de risco também não precisa. Em nenhuma das situações, a lei exige a realização de qualquer formalidade, tá? Há a legislação federal sobre isso, há o Código Penal que prevê isso e ainda há portarias do Ministério da Saúde e da OMS sobre o assunto. Então, não se exige nenhum tipo de comprovação, mas tem-se a dificuldade, porque às vezes existe esse medo do médico de realizar esse procedimento sem um respaldo legal. Exatamente. A dificuldade com relação a esse tipo, principalmente, é do aborto humanitário. É o médico, normalmente, por isso que são feitos pedidos em juízo, perante o Poder Judiciário. Normalmente, o médico se recusa em fazer o aborto, porque não há uma comprovação segura para ele da realização efetiva do ato sexual. Neste caso, as pessoas batem a porta da defensoria pública e a defensoria deve observar dois detalhes importantes com relação a essa pessoa. Primeiro, primeiro de tudo, o aspecto emocional. Antes da questão legal, o aspecto emocional. E depois, se a situação se encaixa efetivamente no caso de aborto legal. Se preenchidos os dois requisitos, se a pessoa realmente, emocionalmente, está preparada para um ato desse, a interrupção de uma gravidez. E se o caso se encaixa, a defensoria faz o pedido em juízo e, normalmente, sem grandes problemas, o Poder Judiciário tem autorizado essas interrupções de gravidez. Certo, doutora. A gente já tem alguns comentários, né? A Cecília, ela comentou logo depois que eu fiz aquela pergunta sobre o aborto sentimental humanitário e o de necessidade, né? Ela falou que também achou que o sentimental e o humanitário eram coisas diferentes, né? Mas o senhor esclareceu para a gente que é a mesma coisa. E a Cleo, ela está perguntando aqui, e no caso do pedido de aborto ser realizado para a justiça, como é que a justiça procede? O que é levado em consideração? Tá. Deixa eu voltar um pouquinho nessa questão, então, do aborto necessário humanitário, para ficar claro. O aborto necessário é aquela primeira situação onde a gestante corre o risco de morte, certo? Aborto necessário de uma necessidade de salvar a vida da gestante. A lei penal, ela priorizou a vida de quem já está vivo do que aquele que pode a nascer. Então, aborto necessário, uma situação de necessidade. Aborto humanitário ou sentimental, sinônimo, né? Por que sentimental? Porque está relacionado mais a uma situação pessoal, o sentimento da gestante, em razão do estupro e das questões psicológicas. Neste caso, só quando há a situação da violência sexual, que resultou a gravidez. Com relação à pergunta da Cleo, o pedido em juízo do aborto, do aborto, ele é muito simples. Basta especificar para o juiz que houve o ato sexual, comprovar minimamente a existência desse ato sexual e comprovar que desse ato sexual foi sim que gerou a gravidez. O dispositivo legal com relação a isso, o artigo 128, é muito simples, a redação é mínima, então não há muita controvérsia com relação ao pedido. Uma observação que tem que ser feita é a seguinte, quando o pedido se refere a uma pessoa vítima que está grávida maior de 18 anos, esse pedido deve ser feito perante a vara dos crimes dolosos contra a vida. Quando se refere a uma pessoa menor de 18 anos, como no caso que a mídia tem divulgado, esse pedido tem que ser feito perante a vara da infância e juventude, em razão da proteção da criança ou do adolescente. Certo. Então, por algum motivo, aliás, a pessoa foi vítima de alguma violência sexual, acabou engravidando, ela pode ir direto no hospital e pedir, sem comprovação de nada, pedir a questão do aborto. Ela pode solicitar que o médico, ela pode ir no SUS solicitar que seja feito? Pode, pode. Inclusive, há uma portaria do SUS que trata todo de um protocolo, primeiro de acolhimento da situação, passa por assistente social, passa por uma análise médica, tem a questão referente, que é muito discutido no meio da medicina, é se até quando se pode interromper essa gravidez, né? Com quantos, até quantos meses de gestação, qual é o peso desse feto, até que peso que pode ser interrompido para que não cause qualquer dificuldade em relação à gestação, né? Desculpa, com relação à gestante em específico, qualquer recuperação dela, nós temos, na verdade, uma orientação da OMS no sentido de ser possível, embora não seja uma situação matemática, mas de ser possível a interrupção da gravidez entre 20 e 22 semanas de gestação, e o feto pesando no máximo 500 gramas. Essa é a orientação da OMS. Porém, há situações em específico, em específico, que os médicos fazem depois, depois das 20 e 22 semanas de semana, e com mais de 500 gramas. Depende, efetivamente, de uma análise médica. Basta a gestante comparecer até o SUS, lá ela será acolhida pela equipe do Sistema Único de Saúde, serão feitos vários protocolos de atendimento no sentido de preenchimento, documentação é extensa, mas é necessária, inclusive para resguardar os profissionais médicos que vão efetuar o procedimento. Certo. Doutor, eu queria agradecer aqui a Ana Pociane, a doutora Ana Pociane, Paulo, que está acompanhando a gente também, o doutor Fabrício, pessoal aí acompanhando essa live, sobre aborto nos aspectos legais no Brasil. Doutor, eu me lembro de alguma coisa, há um tempo atrás, quando nós tivemos muitos casos de microcefalia, de se falar também em aborto, em questões quando era confirmado, né, que o feto já tinha microcefalia. Isso também está coberto na legislação? Tem alguma questão sobre isso? Patrícia, esse tema foi discutido em uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Esse palavrão, ele é resumido na sigla ADPF. Nesse caso, é uma ação que é intentada perante o Supremo Tribunal Federal, onde se discutiu se era possível a interrupção da gravidez, não no caso de microcefalia, mas no caso de anencefalia. é diferente, né? Na anencefalia, não há a mínima possibilidade de o feto nascer com vida. Na microcefalia, há ainda situações onde é possível o feto nascer com vida. Na microcefalia, é possível que, durante a gestação, o feto seja submetido a diversas cirurgias para que ele venha a nascer com vida. Na anencefalia, que é a situação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, não há a mínima possibilidade, não há a mínima possibilidade de haver um nascimento com vida. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal, em 2012, autorizou a interrupção da gravidez no caso de anencefalia. No caso da microcefalia, não é autorizado. No primeiro momento. Certo. Doutor, nós temos alguns dados que a CESAL passou para a gente em relação a esse tema aqui no Estado Tocantins. Então, eu vou compartilhar aqui com quem estamos acompanhando. Segundo dados do Serviço de Atenção Especializada a Pessoas em Situação de Violência Sexual aqui do Estado, do Hospital e Maternidade Dona Regina, que é a unidade de referência nesse tipo de atendimento aqui no Estado, no ano passado foram realizados nove abortos previstos em lei e esse ano, até o momento, nós temos um aborto. Queria agradecer o pessoal da CESAL que fez esse levantamento para a gente e passou aqui. Doutor, agora seguindo em frente, é muito interessante essa informação que o senhor trouxe sobre a questão do período da gravidez e do peso, era uma das perguntas que a gente tinha previsto aqui, né? Agora, eu quero saber sobre a atuação da defensoria. O que a defensoria pode fazer para ajudar essas mulheres que, por algum motivo, precisam, querem interromper a gravidez e se encaixam nesse aspecto legal? Bom, Patrícia, a atuação da defensoria pública nesses casos é fundamental em vários aspectos. Primeiro, no aspecto psicológico. Nós temos psicólogos na instituição para receber essa gestante que tem a intenção de efetuar essa interrupção da gravidez. Esse, para mim, seria o primeiro momento, que seria o acolhimento. O segundo momento seria a atuação dos assistentes sociais, da instituição também, que podem fazer todo um trabalho com a família dessa gestante, que, na maioria das vezes, na maioria das vezes, são pessoas que têm uma capacidade financeira que se enquadra no perfil da defensoria pública. Porém, neste caso, em específico, por ser uma situação de extrema necessidade, a defensoria pública pode, sim, atuar, independentemente da capacidade financeira dessa vítima. Há uma situação humanitária aí que extrapola a questão financeira. Esse ponto é importante a ser dito. E o terceiro ponto que a mim me parece que é a ajuda, digamos, primordial da defensoria pública, seria o caso de, se necessário, realizar um atendimento para que seja feito o pedido judicial para a interrupção da gravidez. Mas, eu volto a deixar claro, a legislação em nenhum momento exige pedido nenhum para a interrupção da gravidez. Inclusive, há legislação federal que trata sobre o tema e lá também não há nenhuma previsão de autorização judicial para o aborto. Então, na verdade, quando se faz um pedido judicial é mais pela segurança da situação do que a necessidade específica do caso. Às vezes, né, doutora, quando a pessoa já buscou, já tentou o meio normal do processo que seria se dirigir até um local de atendimento de saúde e realizar o pedido e teve esse pedido negado, né, por N questões e aí a pessoa num segundo momento procura defensoria, né. Isso. Na verdade, o que acontece na prática, Patrícia, tem uma situação que a gente chama, é outro palavrão, objeção de consciência. O que é isso? Na verdade, há uma autorização pelo conselho, pelos conselhos de medicina no sentido de autorizar os médicos a se recusarem a fazerem o aborto humanitário, a realizarem o procedimento do aborto humanitário. O necessário, não. O necessário é um caso de extrema necessidade, o médico obrigatoriamente tem que fazer, se ele se recusar e, por um acaso, advindo dessa situação, venha a acontecer algo com a gestante, ou o procedimento seja, de alguma maneira, feita de forma equivocada, o médico vai responder cível, administrativamente e criminalmente, sendo levado ao tribunal do júri para julgamento desse caso. Mas, no caso do aborto humanitário, essa palavra, objeção de consciência, ela tem sido muito utilizada e foi utilizada nesse caso famoso agora, de alguns dias atrás. Na verdade, os conselhos de medicina, eles autorizam que o médico, por exemplo, que faça parte de uma religião onde se prega a impossibilidade da interrupção da gravidez em qualquer situação, esse médico poderia, sim, neste caso, se negar a fazer o aborto. É por isso que, muitas das vezes, se procura o poder judiciário justamente, primeiro, para forçar o médico a fazer, e, segundo, para dar uma garantia, tanto para a gestante quanto para o médico para que seja realizado. Só que tem um ponto principal que a gente tem que tomar muito cuidado com relação à interrupção da gravidez e a atenção específica tem que ficar na gestante. E, muitas vezes, nesse tipo de procedimento, acabam ocorrendo várias discussões alheias que a gestante acaba ficando de fora de toda, não sendo a parte principal de toda a discussão. Na verdade, tem que se tomar muito cuidado com o emocional de uma gestante. Inclusive, esses pedidos, eles têm que ser feitos e têm que ser julgados pelo poder judiciário no prazo mais rápido possível. Se necessário, no mesmo dia ou de um dia para o outro. Porque isso pode fazer diferença no resultado do procedimento. Certo, doutor. Muito importante esses esclarecimentos. Agora, tem uma outra questão. Eu acho que já se enquadra um pouco mais no caso de violência contra violência obstétrica. Que é quando uma mulher ela sofre um aborto espontâneo e aí ela procura atendimento no hospital, no SUS, enfim, no hospital privado ou no SUS e é constrangida. É constrangida, é acusada, às vezes é pressionada a assumir. Ah, você tomou remédio, você pegou alguma coisa, né? Então, como proceder? Quais são os direitos dessa mulher? Qual é o direito de uma mulher que sofre um aborto? Essa questão. Na verdade, é o seguinte, nós estamos tratando uma fatalidade, né? O aborto espontâneo é uma fatalidade, né? Eu volto a repetir, essa situação em específico, principalmente da violência obstétrica, tem que se tomar, tem que se dar muita atenção à situação psicológica da vítima, da vítima, no caso, da mulher. Tem que se tomar atenção à questão social dessa mulher. infelizmente, nem todos os profissionais da área de saúde ainda estão adaptados ao protocolo médico que é antigo com relação a esse tipo de situação, do aborto espontâneo. Porém, me parece, Patrícia, que o acolhimento, o acolhimento, nesse caso, é a maior dificuldade dos profissionais de saúde. É necessário que essa vítima seja acolhida e seja encaminhada para tratamento psicológico e possa, assim, seguir a sua vida de maneira normal. Infelizmente, trata-se de uma fatalidade que não é incomum. Boa parte das mulheres, outro dia mesmo eu estava lendo um estudo, se eu não me engano, de 5 a 8% das mulheres que engravidam têm aborto espontâneo. Então, assim, é uma grande parte das mulheres que acabam sofrendo com isso. Então, é necessário um apoio psicológico e vale lembrar que nesse caso a defensoria pública tem psicólogos também, né, que podem estar ajudando, assim como assistentes sociais que podem contribuir na continuidade da vida dessa pessoa. Certo. Doutor, agora um outro caso, né, o caso em que a mulher faz um aborto ilegal em locais clandestinos, independente do motivo, né, se ela procurar atendimento médico devido a complicações, ela pode ser denunciada? Esse é um outro problema. Vamos verificar o porquê que chega no aborto clandestino, né, porquê que nós chegamos nessas clínicas. Bom, dois fatores principalmente para se chegar nessas clínicas. O primeiro é normalmente o desconhecimento que esse tipo de procedimento pode ser feito no SUS, gratuitamente. Eu acho que o desconhecimento, a ignorância, nesse caso, ignorância no sentido de não ter o conhecimento que é possível ser feito no SUS, e o segundo ponto é toda a situação emotiva da gravidez, né, por desespero a gestante acaba encontrando essas clínicas que facilitam muito a interrupção da gravidez, muitas vezes por preços irrisórios, sem qualquer estrutura e principalmente colocando a risca, a vida da gestante em risco, né. Esse, é o porquê que se chega nessas clínicas hoje no Brasil, talvez sejam esses dois os principais motivos. Agora, caso haja alguma complicação, e essa gestante tenha que se deslocar ao sistema de saúde, seja ele privado ou público, ela deve ser acolhida como qualquer pessoa que teve qualquer intercorrência no corpo. O problema é que ela corre, sim, o risco de ser, desse fato de ser levado à polícia, investigado, mas na maioria das vezes, Patrícia, na maioria das vezes que se tem visto na prática, é que é feito o registro nos hospitais e esses... eu acho que travou um pouco aqui a live, não sei se é a minha internet ou se é do do doutor Danilo, então vamos esperar aqui voltar um pouco, né? Opa, acho que a minha internet travou aqui, eu perdi o finzinho da resposta, mas eu espero que tenha ficado claro pra todo mundo. Doutor, e assim, uma mulher que se enquadre nesses critérios do aborto legal e precise realizar o aborto legal, os hospitais privados também realizam esse tipo de procedimento ou é só no SUS? Nada impede que os hospitais privados realizem, não tem impedimento nenhum com relação a isso, porém, o protocolo tanto do Conselho Regional de Medicina, da OMS e no Brasil especificamente, o protocolo trata especificamente do SUS, mas não há nenhum impedimento que seja feito num hospital particular. Até porque numa situação de necessidade, imaginemos um caso onde aconteceu comigo na comarca de Araguaína, na cidade de Araguaína, a gestante sofreu um acidente automobilístico e em razão disso foi necessário a interrupção da gravidez para salvar a vida dela durante a cirurgia e ela se encontrava internada num hospital particular. Seria inimaginável ter transferido essa gestante a um hospital público para que fosse realizado o procedimento, né? Então, esse procedimento foi realizado num hospital particular sem qualquer dificuldade, sem qualquer problema. certo. Doutor, e nesse momento, nesse período de pandemia do coronavírus, esses serviços seguem operantes, seguem normalmente? Sim, inclusive há uma portaria do Ministério da Saúde que saiu no início de março afirmando que nessas situações de aborto humanitário e aborto necessário especificamente devem ser continuar sendo atendidos durante a pandemia e com prioridade. Além da continuidade de serviços, ainda atesta a necessidade da prioridade no atendimento. Certo. Então, recapitulando aqui algumas coisas que a gente já está em vias de encerrar aqui, temos dois casos que contemplam o aborto legal aqui no Brasil, três com a anencefalia, é isso mesmo? Isso, incluindo a anencefalia, três. Então, a anencefalia, que é quando o feto não tem condições de nascer vivo, como o senhor falou, é isso mesmo? É. Patrícia, deixa eu só acrescentar um dado com relação a isso. As pessoas perguntam muito e é interessante. Imaginemos, por exemplo, que uma mulher esteja, a mulher grávida, ela seja, seja indicado pelo médico dela à existência de um, a um possível nascimento de uma criança com deficiência, seja ela qualquer tipo de deficiência, tá? Vamos pegar, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, mas vale para qualquer deficiência isso. A pergunta que se faz é, pode a mãe pleitear em juízo para o Poder Judiciário a autorização da interrupção dessa gravidez? Não pode. Não há autorização legal para isso, tá? Não há previsão legal para isso. Inclusive, já presenciei situações onde, já acompanhei situações onde a gestante é extremamente abalada psicologicamente, queria por queria, de qualquer maneira realizar esse procedimento e a lei não autoriza, é uma dúvida muito comum entre as pessoas, né? A lei não autoriza esse tipo de procedimento. Não vamos entrar aqui nas questões religiosas, éticas, mas a lei não autoriza esse tipo de procedimento, tá? Certo. Eu lembro até de alguns anos atrás que teve várias mulheres que entraram com pedidos por vários motivos, às vezes, questões financeiras, questões que já estava no SUS durante muito tempo para conseguir uma... Como é que é o nome do procedimento para não engravidar mais? Eu esqueci o nome. Enfim, para o processo, né, para não... Laqueadura. Isso, laqueadura. Exatamente. Estava durante muito tempo no SUS para conseguir a laqueadura, não conseguiu nesse processo, engravidou, a pessoa já tinha vários filhos, né, e recorreu, pediu para conseguir interromper a gravidez, foi negado, e algumas... Alguns movimentos feministas e tudo levaram essa mulher para outros países aqui da América Latina que são mais flexíveis nessa questão, né? Exatamente. Há diversos países, vizinhos nossos aqui que fazem sem qualquer dificuldade, inclusive em clínicas clandestinas. Muitas. Também, né? Doutor, agora, falando nisso, me deu uma dúvida. A mulher brasileira que engravidou e tudo, que sai daqui, que vai para fora do país para interromper a gravidez e volta, ela pode ser responsabilizada de alguma forma por essa interrupção da gravidez, que não se enquadra nos critérios legais? Uma boa pergunta. Na verdade, tecnicamente, se ela praticou esse ato em outro país, naquele país, o ato é lícito, é autorizado pela lei, não há como o Brasil puni-la nesse sentido. Certo. Ótimo. Então, nós temos os três casos, né? Onde legalmente é autorizado o aborto, né? Questão de necessidade, quando a mulher precisa, né? Por questões de saúde, de sobrevivência mesmo, né? Então, corre risco de vida. Tem a questão humanitária ou sentimental, né? Que, decorrente de estupro, de abuso, a pessoa acaba engravidando, sendo maior ou menor de idade, né? E tem a questão da anencefalia. Anencefalia. Isso. Então, são esses os três casos previstos. E outra coisa, né? Que é bom repetir para as pessoas que estão acompanhando a gente, é que a lei não exige nenhuma documentação, nenhum processo para conseguir ter acesso a esse aborto legal nesses três casos, né? A pessoa pode se dirigir ao SUS e pedir, mas muitos casos é negado, né? E precisa fazer um pedido judicial por questões de objeção de consciência, né? Às vezes, do médico que está lá e, às vezes, por insegurança mesmo do profissional, né? que se sente inseguro em relação a isso, né? Às vezes, o profissional se sente, na verdade, ele não se sente seguro em relação à prova do ato sexual, né? O que a mulher não precisa apresentar, inclusive, né? Não precisa, não precisa, não precisa. Então, não precisa provar, ela não precisaria legalmente justificar, né? Não precisa. Na verdade, caso haja algum tipo de dúvida em relação à existência desse ato sexual, cabe ao médico desconfiar e encaminhar a situação à polícia civil para que a polícia civil investigue. Nesses casos, normalmente, o médico dele nem faz, na verdade. Ele exige o pedido judicial e, na verdade, ele joga a bola no colo do juiz para que o juiz analise se há ou não prova daquele ato sexual. Em juízo, foi o que eu disse anteriormente, a maioria dos juízes, a maioria dos pedidos do juiz sequer exige qualquer tipo de prova no sentido da violência sexual. Basta o registro de um boletim de ocorrência ou a declaração de uma testemunha de que essa vítima tenha relatado o abuso, o que, tecnicamente, pode ser uma prova indireta, mas, efetivamente, de prova não se exige. A lei não trata em nenhum momento de prova e nem os atos administrativos que tratam da matéria. Certo. Doutor, a Dani fez uma pergunta aqui bem interessante. Se a negativa do profissional do SUS deve ser formal escrita, né? Tecnicamente, deve. Tecnicamente, ela deve ser escrita, mas nunca é. Tecnicamente, ela deve ser escrita, mas nunca é. Quando se faz o pedido em juízo, a gente normalmente relata a situação, relata qual foi o hospital e normalmente pede para oficiar pedindo informações. mas quando, como é um procedimento que tem que ser rápido, os juízes dispensam essas informações e basta a versão da própria gestante e ele já autoriza o pedido. Certo. Doutor, eu acho que eram esses os esclarecimentos sobre essa questão nesse momento. Quem tiver mais dúvidas pode mandar para a gente por inbox ou nos comentários aqui que a gente pode tentar responder mais tarde, né? Eu agradeço muito o seu tempo e a sua disposição para vir aqui conversar com a gente sobre esse tema tão importante e tão relevante e também tão polêmico, né? Que, querendo ou não, é bem complicado. Então, se o senhor quiser fazer alguma consideração para a gente encerrar aqui. Eu que agradeço o convite, Patrícia. E, assim, além de ser um tema polêmico, é um tema que, em primeiro lugar, nós temos que colocar a gestante, né? Essa é a consideração e é esse que é o recado que eu gostaria de deixar. Afora a questão legal, nós temos uma pessoa em todo o procedimento. Então, é importante, primeiro, priorizar a situação psicológica da gestante e, depois, se verifica a situação legal. Muitas vezes, a gestante chega com a intenção de interromper a gestação e sai de um atendimento com o psicólogo ou com o próprio defensor, às vezes, com a intenção totalmente diferente, isto é, de continuar a gestação. O ato de interromper uma gestação, ele pode causar traumas eternos na vida de uma pessoa. Então, tem que se tomar cuidado, primeiro, com a gestante. e, depois, a questão legal me parece que é mais simples e, se atentando para a situação específica da gestante, a questão legal não tem nenhuma dificuldade com relação a esse tema. Certo. Doutor, muito obrigada, então, vou fazer os encerramentos aqui, mas, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, obrigado, um abraço. Bom, essa foi mais uma edição da nossa live com o tema aborto, questões legais no Brasil. A gente agradece a participação de todo mundo que acompanhou, que compartilhou. A nossa live vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas e depois vai para o nosso IGTV. Então, você que quer compartilhar, que conhece alguém que tem alguma dúvida ou que está estudando para concurso, pode compartilhar esse material que eu acho que vai ser de grande ajuda e fica, a gente recomenda que vocês fiquem de olho aqui no nosso Instagram porque a gente está tendo lives quase toda semana e são vários temas. Se você tem uma sugestão de tema, algo que você quer que a gente aborde também, é só mandar uma mensagem para a gente. Agradecemos a participação de todo mundo e até uma próxima. e até uma próxima.